Lágrimas de amor Eu só queria me livrar Desse peso que tanto me empurra Pra uma ave que eu não sei nadar Luxúria e arrependimento É tanto lamento e lamento Essa cruz a carregar Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena Maria, Maria Maria Magdalena Eles me perguntam por que choras, eu não sei dizer Será que é por que minha pedra já era tão doença? Será que ninguém vê, ninguém vê, senta mais ninguém vê Maria Magdalena Maria, Maria Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena Maria, Maria Madalena